Fala galerinha do canal, animais, tranças e tralhas Pessoal, teve uma amiga aí, não deixou o nome, o coisa dele é de um canal, Jota não sei o que aí Perguntou se tinha como fazer aquela biqueirinha, estilo chaveirinho que eu fiz, fiz chaveirinho, fiz biqueirinha pra pôr em rédea Com a ponta torcida, falei tem como, vou tá explicando Ó, o que você vai fazer, peguei uma cordinha aqui, aproximadamente uns 90 centímetros, 80 centímetros O que nós vamos tá fazendo, dobrei ela ao meio, você vai vir fazendo ela torcida, você vai torcer ela Pessoal, aqui é do jeito que eu tô ensinando, mas vocês podem pôr ela presa em alguma coisa e vir torcendo ela Ela vai ficando torcidinha, ó Conforme você vai, ó, torcendo ela, ela vai torcendo aqui, ó, a biqueirinha Você vai torcendo, ó, você vai torcendo, ela já vai torcendo E aí vocês podem prender em algum lugar aí, que vocês queiram E pode vir torcendo, ela vai ficar toda torcidinha Nós vamos tá fazendo a biqueirinha aí, com um botãozinho diamante Botãozinho não tão simplesinho de fazer, pessoal Mas, se prestar atenção, todo mundo faz Fazer isso daqui pequenininho, pessoal Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem aí, hein Ó, vou fazer essa daqui, bem pequenininha Chegou aqui, você torceu até aqui, pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma fita, ó Uma fita isolante Pode pegar a fita que você estiver aí Pode pegar a fita crepe, qualquer uma aí que você estiver aí Ó, pega um pedacinho dela Aonde torceu mais aqui, pessoal Você vai vir e vai tá fazendo isso aqui, ó Deixa uma lateralzinha aí, pra vocês verem depois pra tirar O que vocês vão tá fazendo, ó Já que ela ficou aqui, ó Ela não vai distorcer a trança Ela não vai distorcer aonde você fez torcido O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Dobrou E você vai tá fazendo O nozinho diamante Mas ele é o mais complicadinho Porque Ele é aquele mesmo que faz Do... Do cabreio sete nó Você vai vir Vai puxar, ó Fica mais complicadinho Igual eu falei pra vocês, pessoal Fica mais complicadinho de fazer Ó, você vai vir, ó Vai tá dobrando aqui E vai tá começando A fazer o nozinho, ó Segurou aqui, ó Já vai vir Passou, ó Fez a cadeirinha Fez a cadeirinha Aqui você vai ter que torcer, ó Tem que torcer e passar ela aqui dentro Torcido aqui, ó Você vai soltar essa daqui, pessoal Ó, soltou essa Essa daqui já vai vir passando aqui, ó Aqui dentro Ó, passou dessa forma Essa outra aqui vai vir por baixo Por isso que eu falo A biqueirinha pequenininha Pra fazer um chaveirinho Fica mais difícil de fazer Mas a gente tem que explicar Dessa forma aqui Que é o jeito que a gente vai fazer O chaveirinho, ó Essa ponta ficou pra dentro, pessoal Ela tem que ficar pra dentro Pra ela sair o nozinho certinho, ó Você vai puxar ela pra aqui, ó Ó, agora nós já vamos Tando Ó Já vai tá Já saiu O nozinho Diamante O que que nós vamos fazer agora, pessoal Agora nós vamos juntar Nós vamos pegar aqui, ó E pôr mais perto do nozinho Ó, você vai vir Vai tá fazendo isso aqui E vai tá puxando aqui, ó Quanto mais você puxar Mais o nozinho Vai ficar Ó Dessa forma aqui, ó De toda forma Você vai ter que puxar Mais um pouquinho Porque ela vai ter que ficar Bem coladinha aqui, ó Agora nós vamos tá puxando Nós vamos tá puxando Que ela tem que ficar Coladinha Na trancinha torcida Agora o que que nós vamos fazer Nós vamos pegar essas duas aqui, ó E vamos tá puxando ela Que ela tem que ficar Maiorzinho um pouquinho Pra fazer o nozinho Na ponta Vocês vão ver aqui Onde ela tá vindo E vão diminuir A voltinha aqui embaixo Ó Ó Nós vamos pôr pequenininha aqui, ó A voltinha aqui tem que ficar Bem pequenininha Nós vamos ver Onde a outra tá vindo Ó Pôr ela bem pequenininha E agora Nós vamos tá Apertando Elas aí, ó Ó O amigo nosso perguntou E se tinha jeito de fazer Torcidinho Tem como fazer sim Ó Agora a gente vai vir aqui, ó E fazer Só o Só um O nozinho simples aqui, ó O que que nós vamos fazer? Ó Presta bastante atenção no nozinho aí É simplesinha Simplesinho de fazer, ó Você vem Dobrou aqui Você vai tá vindo Dobrando essa daqui, ó Por trás, ó Ela vai vir por trás E vai passar aqui, ó Ó Quanto mais pertinho Vai ficar aqui Mais bonitinho vai ficar, ó E você vem apertando Pra virar O botãozinho De encaixar A biqueirinha Ó Nós terminamos aqui Com o botãozinho Já tem vários estilos aí Desse Desse Dessa biqueirinha aqui, ó Tem vários estilos aí Eu explicando E aqui já tá Pronto Nossa biqueirinha Você vem Corta no pezinho aqui, ó Ó Cortou dos dois lados Você vem e tá queimando A pontinha Muito simplesinho, pessoal Ó Bem simples de fazer, ó Queimou aqui Já virou Um chaveirinha Bem simples, pessoal E aqui agora é só vocês tirar A fita Isolante Vocês vão ver que vai ficar Ela Toda 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 torcidinha Ó Ela ficou toda torcidinha O que que você vem? Vem aqui, ó Abriu um pouquinho Ó Você abre um pouquinho aqui E vai passar No botãozinho Que a gente acabou de fazer Ó Abriu um pouquinho Uma biqueirinha Bem simples, pessoal Que aí não precisa De charro Muita gente aí Tem dificuldade De fazer Essa charroinha Vira uma biqueirinha Bem legal Que serve como Um chaveirinho também, ó Certinho? Quem gostou Já dá um like aí E inscreve no canal Nós vamos estar explicando Bastante coisa aí pra gente, hein A biqueirinha É bem simples Certinho? Tchau 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 Tchau